Mas, por fim, Sra. Presidenta, com a tolerância que eu sempre lhe dou, que ultrapassa de 10 minutos, hoje eu só peço 5, Vossa Excelência sempre lhe dou 10 minutos a mais do que permitido para Vossa Excelência, eu quero só registrar no plenário ainda um evento que também acontece no Rio Grande do Sul, na cidade de Pasfum, me refiro à 16ª Jornada de Literatura e à 8ª Jornadinha Nacional de Literatura. A realização dessas jornadas, que eu considero de grande importância, está o cuidado da Universidade de Pasfum e da Prefeitura daquele município. Essa movimentação, Sra. Presidente, já acontece há 33 anos. É uma referência para todo o Rio Grande e a nível nacional, centro de referência de literatura e multimeios da Universidade. Ali, temos belos exemplos, tais como Projeto Livro do Mês, Projeto Mundo da Literatura na Escola e o Programa Mundo da Literatura na TV. Nós estamos pontuando a importância da educação e, nesse sentido, incentivar o ato da leitura. Vejo nesses eventos um chamado para que a comunidade se envolva com o tema da leitura e, por consequência, com o papel fundamental dela no contexto da educação. Consta da apresentação do evento que ele pretende que se aprofunde o tema da leitura no contexto atual e, ao mesmo tempo, faça das discussões que surgem sobre o assunto um elemento transformador de consciência e, consequentemente, na formação do nosso povo e de toda a nossa gente. Termino, Sra. Presidenta, cumprimentando a Universidade de Passo Fundo, na pessoa do reitor José Carlos de Souza e a Prefeitura de Passo Fundo, na pessoa do prefeito Luciano Azevedo, por darem seguimento a este grande e importante movimento chamado Jornada Cultural. O evento em questão ocorre no período de 28 de setembro a 2 de outubro e, quem puder visitar a cidade de Passo Fundo irá, com certeza, com muita alegria, perceber o quanto estamos avançando. Não irá se arrepender. É uma bela cidade gaúcha, muito acolhedora. O evento reúne multidões de pessoas em cima do tema cultura. É isso, Sra. Presidenta, agradeço a tolerância sempre de Vossa Excelência.